Vamos ver quem vai levar agora. 100 dólares no csgo.net, hein? Usando, é claro, o pão 40 major que dá 40% de bônus no depósito. Fernandum! Fernandum, responde aí no chat. Você tem Steam sem Steam Guard? Eu tenho. Paulo, olha os profits no CSGO.net. Mano, olha isso daqui. Que absurdo. 2%, 2%, 9%, 0,5%. 0,5%, 4%. Esse trance tá cheatado, não é possível. Agora há pouco tinha uma faca e uma luva com 0,50% também. O bagulho tá muito louco, velho. Vamos tentar ganhar com pouca porcentagem na conta do inscrito hoje também. Vamos lá, clã. Entrei aqui na conta do inscrito. Vou depositar agora aqui pra ele via PICPAY. Usando o cupom 40major, a bagatela de 100 dólares. Vai entrar 140 dólares na conta dele. Por quê? Porque o cupom 40major dá 40% de bônus. Bônus no depósito. O seu pagamento foi feito com sucesso. 140 dólares na conta do inscrito. Mais um ponto positivo de usar o cupom 40major, tá? Usando o cupom 40major, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Tipo, 10 dólares vira 14. E além disso, esse inscrito em questão já até usou o cupom do saulão antes. O 40major depositou 9 dólares, mais 5 dólares. Além dos 40% de bônus, você também participa do sorteio mensal. Sorteio mensal de 14 facas autotrônicas que serão sorteadas no dia 1º de dezembro. Perfeito? Então é só depositar no CSGONET e participar do sorteio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Melhor drop dele, uma casinha. Perfeito. Vamos lá, clã. Vamos tentar ganhar uma faquinha pra ele. Uma faca de uns 140 dólares. 160 dólares. Uma hunt... Clã. Huntman, Classic ou Ursos? Ursos. Ursos. Guys, a gente vai tentar ganhar essa faca pro inscrito com menos de 1 dólar. 0.95 centavos. Vamos ver se vira essa Ursos pro inscrito, velho. É, esse é o desafio. Vamos arredondar pra 1 dólar. 1 dólar. Redondo. 1, 2, 3, 4. Vamos tentar, velho. O não a gente já tem. A perca a gente já tem. A gente tá em busca como? Da vitória. Caralho, imagina. Ai. Vamos ver. Vai que dá certo. Eu acredito. Eu acredito muito. Aí. Caralho. Tá lá, mano. Ursos Case Harden de 146 dólares. Com apenas 1 dólar. 1 dólar, mano. A gente depositou 100 na conta do inscrito. Conseguindo essa faca, ainda tem 70 dólares. Ai, que delícia, cara. O inscrito não tinha faca, agora ele tem. Agora ele tem uma Ursos Case Harden. Isso é ssgol.net. Isso é cupom 40major. 40% de bônus no seu depósito. E além disso, ó. O inscrito, além dele ter ganhado a faca, além de ter profitado, ele ainda vai poder participar de um sorteio insano. De 14 facas autotrônicas. Valor aproximado de 36 mil reais. Agora é só esperar a faquinha chegar. Vamos em busca de uma luva agora pra ele, mano. Ai, que delícia, cara. Mano, uma luva Case Harden não cairia mal de forma alguma. 1% de chance. 1% de chance. Não, vamos em busca. Vamos em busca. Ai. Imagina se vem, mano. Imagina se vem. 1 dólar igual a 1%. Redondo. Mano, 15 dólar dá 15%. 30 dólar dá 33%. Dá 30% no caso. 1 2 3 4 5 5 5 5 Ah, não deu, velho. Vamos ver os Proveble Fair dessas últimas de 2,5%. Eu devia ter feito algo diferente. Gente, nossa. E a terceira? Bom, tá bom, tá bom. O importante é que a gente ganhou a faca pra ele, velho. A faca que vale exatamente 932 reais. Mano, o CSGonete tá falando 146, mas na verdade essa faca vale 173 dólares. A gente depositou 100 dólares na conta do inscrito. Usando, é claro, o cupom 40MAJOR que dá 40% de bônus. E agora, como quem não quer nada, vamos só dar uma olhadinha nessa faca lá dentro do jogo. Caralho, isso aqui tá gold pra cacete. Tá, esse lado aqui nem tanto. Esse lado aqui tá dentro do jogo. Isso aqui fica bem gold, tá? Faca bonita, velho. Float 042. Parabéns, meu lindo. Você vai gostar bastante dessa faca. Ela não tá acinzentada, tá ligado? Ela tá dourada. Bonito, eu gostei. Tem seu charme. Isso aqui é o Playside, tá? Depois, se der, manda pra mim uma print dessa faca dentro do jogo quando bate o sol. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui vai ficar douradão. Vai ficar lindo. Parabéns, viu, meu lindo. Conseguimos ela com apenas 1 dólar. 1 dólar virou essa faca. 0,5% de chance. Isso é CSGO.net. Cupom 40MAJOR. Cupom 40MAJOR.net. Set. E você sem negocio